Gostou? Vem buscar! Ele tá te esperando aqui na DSS. Aliás, carro zero quilômetro, muita variedade, carros semi-novos, com preço e condição boa. Tudo isso você encontra na DSS e eles estão aqui prontos pra fazer um bom negócio. Um excelente negócio. Começando com o Lanus, 99,99, zero quilômetro, 22.500 reais, Cláudia. Preço bom, hein, gente? Ótimo. Com ar e direção, motor 1.6, 16 voltas. Relação com custo-benefício é boa, o carro tá com garantia, é um zero quilômetro, né? Um zero quilômetro. Então, com preço assim, não vale você aproveitar? Vem correndo pra DSS. Agora, se você prefere um semi-novo, a gente também tem muitas boas oportunidades. Você pode fazer bom negócio, por exemplo, logo ali na frente, vai retinho aqui, ó, nesse héspero. Esse daí, como é que tá? Esse héspero, Cláudia, é o caro que a gente mais vendeu na época que vinha para o Brasil e agora tornou-se uma procura danada no mercado. Ar-condicionado, direção hidráulica e esse modelo é automático, 94, 94, 10.500 reais. Que preço legal. Ao lado é um Tereus, né? Um Tereus é coqueluche nosso, o jipinho que mais vendemos aqui, Cláudia. 98, 98, com ar-condicionado, direção hidráulica, motor 1.3 com 16 válvulas, 28 mil reais. 28 mil reais. É barato demais. Que carro é esse? Esse é o Nubira, esse substitui o héspero. Esse carro é 98, com motor 2.0, ar-direção, 22.500 reais. E olha, aqui uma opção para você que gosta de um estilo mais esportivo, esse daí? Essa é uma minivan, chama-se Grand Movie, é um carrinho japonês, é da Daiatsu, motor 1.5 com 16 válvulas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e o preço, 18 mil reais. Barato. Barato, aceitamos troca, carros como parte de pagamento, troca com troco e financiamento, 20% de entrada e até 36 mil. Então fica fácil para você comprar. Vem para a DSS e faça bom negócio. Tem taxa boa, tem atendimento super especial, você pode parar o carro aqui dentro da concessionária, não é? Toda tranquilidade para você que quer fechar negócio. De segunda a sexta-feira, das 8h às 7h da noite, no sábado das 9h às 5h, no domingo das 10h às 2h. Guaicuruz 181 na Lapa e o telefone daqui? 3675-2555. É DSS, bom negócio para você, vem correndo aproveitar.